Botafogo 1, Palmeiras 1 e duas histórias. Aos 36 anos, Edmundo de novo se lembrou que pode ter sido a última partida dele no Maracanã. Passando sempre aquele filme do primeiro, primeira vez, primeiro gol aqui, sempre muito gratificante. Aos 41 minutos, depois da cabeçada de David e do escorregão de Juninho, a bola sobrou para o camisa 7. A categoria se encarregou do resto. Ao explicar o lance, Edmundo, sem perceber, se encaminhou para o vestiário do Botafogo e que tradicionalmente é usado pelo Vasco. Força do hábito, né? Normal. A normal foi a atuação de Dodô. Nem tanto pelo primeiro tempo que teve um chute de pé esquerdo que pegou no pé da trave e um outro de pé direito que só não entrou porque Diego Cavalieri se esticou todo. E na mesma baliza em que Edmundo quebrou um longo jejum de quatro meses sem marcar, o artilheiro dos gols bonitos, Dodô, viveu uma noite para ser esquecida. Lúcio Flávio cruzou, Reinaldo se virou e rolou para o atacante. Na pequena área, a conclusão foi por cima. E aos 20 minutos, Dodô invadiu, driblou o goleiro, bateu para fora e foi vaiado. É difícil isso acontecer comigo, né? Acho que eu sou ser humano, como qualquer outro atacante aí que joga, tem noite que a bola não vai entrar. Eu até falei para o Juninho, falei, caramba, ele não é de perder esses gols ali dentro do campo. E realmente não é. Para equilibrar a má fase do atacante, a precisão do volante Leandro Guerreiro, que concluiu a lá Dodô. Outro bonito gol nesse 1x1, que não foi bom nem para o Botafogo e nem para o Palmeiras.